que são nesse jogo de amanhã, seja jogando, seja no banco. Então, eu te pergunto, primeiro, se você pode confirmar a escalação, quem vai para o jogo mesmo, e depois o quanto você conta com jogadores, como, por exemplo, o Danilo, que esteve aqui mais cedo, que soma mais de 50 convocações, para ser esse equilíbrio da emoção, da ansiedade, mas com a responsabilidade para jogar, que é um jogo amistoso, mas que um bom resultado é fundamental para início de trabalho. Obrigado. Eu acredito que a equipe seja a mesma que esteja colocada por todos. Tem, sim, um valor especial a cada um que ali estará. Eu acredito que a convocação em si já foi muito especial a todos. E eu percebi essa aceitação que teve, e acima de tudo, o quanto foi marcante a cada um deles, pelas colocações que eu vi, por algumas postagens que chegaram até nós. O técnico Dorival Júnior concedeu a entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera da sua estreia do Comando da Seleção Brasileira. O treinador falou sobre a expectativa do primeiro compromisso, questões táticas, e também reservou um espaço para falar sobre os casos de violência sexual envolvendo ex-jogadores Robinho e Daniel Alves. Como treinador da seleção, tenho obrigação de me manifestar. Primeiro, acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses dentro da nossa convivência acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, mas a história dele dentro do futebol, todos nós conhecemos. Fico naturalmente até... É um momento difícil para nós, expressarmos toda e qualquer situação. Primeiro, eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios, que acontecem nos nossos países e em todo o mundo e que, de repente, não são abordados, são abafados porque as pessoas não têm voz, disse Dorival. Se houve realmente comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar disso a respeito de uma pessoa com quem eu tive um convívio excepcional, completou. A manifestação de Dorival segue na esteira das declarações, partindo de membros da seleção. Na quinta-feira, dia 21, Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe da delegação da Canarinho, também falou sobre o caso. O lateral Danilo, um dos líderes do grupo, foi mais um a se posicionar. Bom, na entrevista, Dorival também falou sobre a expectativa da estreia. Apesar da partida amistosa, o técnico ressaltou que o confronto tem atributos de um grande clássico. O sonho continua sendo, pode ter certeza disso, ter oportunidade de jogar uma partida desse nível, principalmente uma estreia com a camisa da seleção brasileira, é natural que tenha um significado especial para qualquer profissional, contou o treinador. Brinquei outro dia com a maioria dos meus amigos da comissão, que poder comemorar um título no Maracanã, um título no Murumbi, ter vivido um período maravilhoso na Vila Belmiro, e agora, ter uma estreia em um estádio emblemático a todos nós, é um fato importante, marcante, valorizo demais, finalizou Dorival. O comandante também revelou ter entendido sob a pressão sofrida pela seleção e a necessidade de resultados rápidos. No entanto, Dorival frisou a importância do entendimento das etapas do trabalho construído. Teremos dificuldades momentâneas, esse início não será fácil, mas a partir do momento em que encontramos um caminho, eu não tenho dúvida que essa seleção, com os garotos que aí estão, daqui a dois anos estará mais madura, segura e com equilíbrio maior, passando uma confiança ainda maior ao torcedor, falou o novo técnico da seleção brasileira. O Brasil começa o seu ciclo comandado por Dorival neste sábado, dia 23, e a seleção enfrenta a Inglaterra em Wembley às 16 horas. Pela primeira vez na semana de treinamentos em Londres, o técnico Dorival Júnior deu indicações do time que irá enfrentar a Inglaterra no sábado às 16 horas em Wembley e será uma equipe cheia de novidades. Em seu trabalho com titulares e reservas bem definidos, Dorival alternou do 4-3-3 para o seu tradicional 4-2-2 Lozano. A base do time principal foi formada por Bento, Danilo, Bremer, Beraldo e Wendel. Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Na formação com dois homens avançados, Vinícius e Rodrigo atuaram um pouco como fazem no Real Madrid. Carlos Ancelotti escalou os merengues algumas vezes nessa temporada em 4-4-2 e na plataforma aí, o gol, alertamos que poderia ser um bom legado para a seleção, né? Douglas Luiz foi testado em alguns momentos na atividade na vaga de João Gomes. A variação entre um e o outro pode ser feita também de acordo com situações da partida. Os ingleses estão com dúvidas. Do outro lado, o dia não foi tão tranquilo. A Inglaterra sofreu com um corte de saca, protagonista da Premier League com o Arsenal e Henry Kane também preocupa. O atacante do bairro de Munique sofre com um incômodo no tornozelo e tampouco deve entrar em campo no sábado. O artilheiro deve estar preparado para o jogo de terça, também em Wembley contra a Bélgica. Do trio de ataque projetado por Sulgate, só sobrou o Phil Foden. Marcos Rashford deve herdar uma das vagas no ataque, enquanto Colley Palmer, em excelente fase no Chelsea, também briga por um lugar entre os titulares. E, para um início, nós vamos procurar, dentro de todas as condições apresentadas em uma partida, tentamos neutralizar aquelas que se destaquem negativamente ao longo de toda a nossa apresentação. porque é natural que talvez nós não tenhamos o equilíbrio necessário ao longo de 90 minutos. Porém, teremos uma equipe que, com certeza, dará um pontapé inicial em busca de que tenhamos rapidamente uma equipe confiável e que passe respeito e, acima de tudo, credibilidade ao nosso torcedor. É tudo o que nós queremos que aconteça. Sei que, talvez, não seja tudo no mesmo momento, porém, foram trabalhos importantes, um nível de assimilação muito alto dos atletas. Por isso, uma confiança grande em que possamos fazer uma grande...